Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje ouvimos a profissão de fé de São Pedro, é um ponto decisivo no caminho de Jesus, Jesus até agora tem feito de tudo exatamente para fazer com que acontecesse esse momento e Jesus exulta de alegria. Depois de tantas decepções, finalmente, finalmente Jesus pode dizer, bem-aventurado és tu, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Claro, essas palavras não estão aqui no Evangelho de hoje porque nós estamos lendo a versão mais resumida de São Marcos, mas ali existe uma exultação de Jesus, Jesus está contente, está feliz porque finalmente, finalmente Pedro fez um ato de fé. Como o relato de São Marcos, segundo a tradição, é um relato que vem diretamente de São Pedro, é claro, São Pedro não entra em detalhes, todo santo é humilde, todo santo é muito modesto e ele narra essa sua profissão de fé, dizendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, mas São Pedro não entra nos detalhes da exultação de Jesus, da felicidade de Jesus em ver e aquele ato de fé, mas São Pedro, novamente humilde, narra o que aconteceu logo depois. São Pedro fez a sua profissão de fé, logo depois Jesus fala da Cruz, São Pedro se retrai, não enxergou, São Pedro não enxergou com fé até aquela notícia da Cruz de Cristo e então tentou dissuadir Jesus, Jesus que elogiou Pedro, conforme o testemunho de São Mateus, agora chama Pedro de Satanás, vai para longe de mim, Satanás, não pensas como Deus, mas sim como os homens. A fé de Pedro ainda não está completa, a fé de Pedro é verdadeira, como aquele cego de Betsaida, Pedro foi curado da cegueira, já enxerga quem é Jesus, mas ainda enxerga as coisas um pouco turvas, porque embora ele veja quem é Jesus, ele quer um Jesus sem Cruz. E aqui está muitas vezes o diagnóstico de nossa doença, nós precisamos ir para as fontes límpidas da fé cristalina, da origem da igreja, como Jesus fez levando seus discípulos lá para as nascentes do Jordão, para que a gente enxergue verdadeiramente quem é Jesus com profundidade, com clareza, não é possível seguir Jesus e não ter bem clara a realidade da Cruz. Jesus, Ele mesmo diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, renuncie à sua visão das coisas, tome sua Cruz dia após dia, para que nasça o homem novo. São Pedro, aqui, movido pelo Espírito Santo, professa a fé em Jesus, mas depois, movido pela carne, rejeita a Cruz de Cristo. Você tem uma vida espiritual, não tem? Você também experimenta no seu dia a dia essa espécie de esquizofrenia de São Pedro, ou seja, uma hora movido pelo Espírito, outra hora arrastado pela carne, mas vamos lá, vamos com Jesus, vamos com Jesus abraçar a Cruz do dia a dia e isso vai moldando o nosso coração de tal forma que nós, cada vez mais dóceis, movidos pelo Espírito, enxerguemos quem Ele é, em profundidade. Sim, é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que veio viver como o Filho do Homem, a nossa miséria para nos levar para o céu, atrás da Cruz, uma ressurreição espera por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.